Vamos agora começar a nossa viagem no mundo da estatística, que é uma forma de entendermos ou mergulharmos a nossa cabeça em dados. A estatística tem tudo a ver com dados. E como estamos a começar a nossa viagem no mundo da estatística, vamos fazer aquilo a que podemos chamar de estatística descritiva. Então, se tivermos muitos dados e se quisermos dizer alguma coisa sobre todos esses dados sem recorrermos a todos eles, podemos, de alguma forma, descrever toda a informação desses dados com um conjunto menor de números. Então, é nisso que nos vamos focar. E assim que construirmos o nosso conjunto de ferramentas na estatística descritiva, após isso, podemos começar a fazer inferências sobre esses dados. Tirar conclusões, começar a fazer juízos e vamos começar a fazer muitas inferências estatísticas. Então, agora que já fiz esta pequena introdução, vamos pensar sobre como é que podemos descrever os dados. Digamos que temos um conjunto de números. Podemos considerar isto como sendo dados. Talvez estejamos a medir a altura de plantas que estão no nosso jardim. E digamos que temos seis plantas, muito novas. As suas alturas são 4 cm, 3 cm, 1 cm, 6 cm, outra com 1 cm e mais outra com 7 cm. E vamos assumir que alguém, numa outra divisão, sem olhar para as plantas, vos pergunta, bom, vocês sabem qual é a altura das vossas plantas? E essa pessoa quer ouvir apenas um número. Quer, de alguma forma, ter um número que represente todas estas diferentes alturas das plantas? Como é que faríamos isso? Bom, diríamos, bom, como é que podemos encontrar algo que... Talvez um número característico. Talvez um número que, de certo modo, represente o meio. Talvez um número que seja mais frequente. Talvez um número que represente o centro de todos estes números. E se disserem alguma destas coisas, vocês terão feito a mesma coisa que as pessoas que primeiro desenvolveram a estatística descritiva. Porque eles disseram, bom, como é que podemos fazer isto? E vamos começar por pensar sobre a ideia de média. Média. Então, vocês têm vários números, estão de algum modo a tentar representá-los por um número a que chamamos média, que é o centro, de alguma forma, destes números. Apesar de existirem muitos tipos de média, o primeiro de que vos vou falar é aquele com que, provavelmente, estão mais familiarizados. É aquele em que as pessoas falam sobre a média neste exame ou a média de alturas. E isto é a média aritmética. Deixem-me escrever isto. Aritmética. Média. Aritmética. E isso é apenas a soma de todos os dados a dividir por... Isto é uma definição construída pelo homem, que consideramos ser útil. Então, a soma de todos os dados a dividir pelo número de dados que temos. Sendo assim, qual é a média aritmética deste conjunto de dados? Bom, vamos calcular. Será 4 mais 3 mais 1 mais 6 mais 1 mais 7 sobre o número de dados que temos. Então, temos 6 dados, sendo assim, vamos dividir por 6. E obtemos 4 mais 3 é 7, mais 1, 8, mais 6, 14, mais 1, 15, mais 7, 22. Isto é igual a 22 sobre 6. E podíamos escrever isto como um número ao misto. 22 a dividir por 6, 3 vezes 6 é 18, para 22 vão 4. Ficamos com o resto 4. Então, é 3 e 4 sextos, que é a mesma coisa que 3 e 2 terços, que também podíamos escrever como um número decimal, como 3,6, em que o 6 se repete infinitamente. Então, isto também é 3,6, com o 6 a repetir-se infinitamente. Podíamos escrever de qualquer uma destas formas, mas isto é, de certa forma, um número representativo deste conjunto de dados. A média é uma medida de localização central. Vou escrever isso. Medida ou medidas, uma vez que vamos falar de mais, medidas de localização central. Mais uma vez, isto é construído pelo homem. Nunca ninguém, não é como se alguém tivesse descoberto um documento religioso que dizia este é o caminho que deve ser definido para a média aritmética. Não é puro como o cálculo que, digamos, descobre o perímetro do círculo, que de facto existe. É uma definição construída pelo homem que consideramos ser útil. Agora, existem outras formas de descobrir um valor que caracteriza este conjunto de dados. Outra medida de localização central, muito usada, é a mediana. E vamos escrever mediana. Estou a ficar sem cores, então vamos escrever a cordosa. Então, aqui está, mediana. E a mediana é, literalmente, procurar o número do meio. Temos de ordenar todos os números do nosso conjunto e encontrar o do meio. Então, isso será a nossa mediana. Então, sendo assim, qual é a mediana deste conjunto de números? Vamos tentar descobrir. Vamos ordená-los. Então, temos um 1, depois temos outro 1, depois temos um 3, depois um 4, um 6 e depois um 7. Tudo o que fizemos foi reordenar isto. E então, qual é o número do meio? Bom, uma vez que temos um número par de números, temos 6 números, não existe um número no meio. De facto, temos 2 números no meio. Temos aqui 2 números no meio. Temos o 3 e o 4. E, neste caso, quando temos 2 números no meio, o que fazemos é descobrir o número a meio destes dois números. Essencialmente, é calcular a média aritmética destes dois números para encontrar a mediana. A mediana será a média de 3 e 4, o que será igual a 3,5. Então, neste caso, a mediana é 3,5. Se temos um número par de números, a mediana é a média aritmética dos dois números do meio. Se tivermos um número impar de números, é mais fácil de calcular. E, de modo a vermos isso, deixem-me dar-vos outro conjunto de dados. Digamos que o nosso conjunto de dados, e vou já colocá-los ordenados, digamos que o nosso conjunto de dados é 0, 7, 50 e, não sei, 10 mil, 10 mil e 1 milhão. Digamos que este é o nosso conjunto de dados. Um conjunto de dados um pouco estranho, mas, nesta situação, qual é a nossa mediana? Bom, aqui temos 5 números. Temos um número impar de números. Então, é mais fácil determinar o do meio. O número do meio é o número que é maior do que 2 números e menor do que 2 números. É exatamente no meio. Então, neste caso, a nossa mediana é 50. Agora, a terceira medida de localização central, e esta é a que, provavelmente, é menos utilizada na vida real, é a moda. E, muitas vezes, as pessoas esquecem-se disto. Parece ser algo muito complexo, mas o que vamos ver é que, na realidade, é uma ideia muito direta. Então, a moda é o número mais comum num conjunto de dados. Isto, se existir um número que seja mais comum. Se todos os números estiverem representados igualmente, se não existir um único número comum, então não temos moda. E, mais tarde, verão que, por não ter moda, o conjunto de dados se diz a modal. Mas, então, dada esta definição de moda, qual é o número mais comum no nosso conjunto de dados original? Neste conjunto de dados aqui. Bom, temos apenas um 4, temos apenas um 3, temos dois 1s, temos um 6 e temos um 7. Então, o número que surge mais vezes aqui é o 1. A moda, o número que mais se repete, o número mais comum, é o 1. Então, como podem ver, estas são todas formas diferentes de tentar obter um número que caracteriza o conjunto de dados. Três medidas de localização central, mas fazem-no de formas muito, mesmo muito diferentes. E, à medida que formos aprendendo mais e mais estatística, iremos ver que são boas para diferentes coisas. Esta é usada muito frequentemente. A mediana é realmente boa se tivermos algum número estranho que possa, de alguma forma, distorcer a média aritmética. A moda também pode ser usada em situações como essa, especialmente se tivermos um número que surge muito mais frequentemente. De qualquer forma, vamos ficar por aqui. E iremos, nos próximos vídeos, iremos explorar a estatística de forma ainda mais aprofundada.